Senhor Capso, e nós vamos falar do aumento do ICMS que vários estados estão fazendo. Eu peguei aqui o ICMS da Paraíba, mas é só como um exemplo. Vários estados no Brasil estão subindo o ICMS. Adivinha por quê? Porque no final das contas a reforma tributária vai dar uma carga maior do tal do IVA, lembra aquele imposto novo que eles estão criando, para aqueles estados que arrecadaram mais. Então o que os estados estão fazendo agora? Estão todos aumentando os seus tributos, aumentando o seu ICMS para poder arrecadar mais, para ficar com uma faixa maior lá na frente. Olha que lindo isso, cara. Sabe que no final das contas quem paga isso é você, né? E vai ser uma coisa ridícula. Por quê? Porque vai aumentar a arrecadação de todo mundo, né? E vai continuar a mesma faixa do IVA para todo mundo, porque todo mundo vai subir o imposto no final das contas. Cara, é uma insanidade, bicho. E só quem se ferra é o contribuinte no final das contas. Mas é o idiota do brasileiro que está aqui nesse país ainda. Eu vou te falar um negócio. Essa notícia foi sugerida por... Voltou os nomes engraçadinhos, João Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Agradeço ao pessoal que está sugerindo notícias. É lá no site visãolibertaria.com. Já está funcionando direitinho lá. Obrigado a todo mundo que sugeriu. Pois bem, olha que coisa, né? A alíquota de ICMS na Paraíba vai passar de 18% para 20% a partir de 2024. Já foi aprovado aqui pela Assembleia Legislativa de lá. O governador já aprovou a coisa e pronto. O pessoal na Paraíba já vai pagar mais imposto lá em 2024. E lembra, o ICMS é o imposto mais cruel que existe. Porque é imposto sobre consumo. Então todo mundo paga. Quem é rico paga, quem é pobre paga também. E para o pobre acaba sendo uma coisa muito maior. Por quê? Porque o pobre, tudo que ele recebe de dinheiro, ele gasta com consumo. Ele consome, ele compra coisas. Compra comida, compra água, compra bebida, enfim. Tudo que ele recebe, ele consome. Então esse imposto se aplica diretamente a tudo que o pobre recebe. Para o rico, não. Uma parte do dinheiro que o rico recebe, ele guarda no exterior, ele guarda em poupança, ele investe, ele faz investimentos em imóveis e coisa e tal. E isso não é consumo. Então esse imposto aqui, o pobre paga muito mais do que o rico no final das contas, se você fizer a medida do proporcional aí da renda da pessoa. É o imposto mais cruel que existe. Por este motivo, no mundo inteiro, esse imposto sobre consumo, ICMS ou IVA, como for, é muito baixo, é bem mais baixo do que no Brasil, porque justamente é um imposto que pune o pobre, cai mais pesado para o pobre do que para o rico. Aqui no Brasil, foda-se. O Brasil está aqui para se foder os pobres mesmo. Rico aqui não paga imposto. Aliás, rico não paga imposto em lugar nenhum do mundo. Mas aqui no Brasil, particularmente, o pessoal adora esse negócio porque o pessoal está aqui para escravizar o pobre mesmo. O Lula falou que ia botar o pobre no orçamento e está botando com vontade o pobre para pagar o orçamento do Brasil. E aí você pode falar, poxa, mas por que está aumentando esse ICMS? Aí o cara diz aqui que é porque Bolsonaro reduziu o ICMS para combustíveis e algumas coisas. E é verdade, o Bolsonaro reduziu o ICMS para combustíveis, telecomunicações e outras coisas, declarando que eram serviços de necessidade básica. E aí baixou para todos os estados o ICMS, mas não sobre tudo, sobre a gasolina e comunicações e mais algumas coisas. Só que agora os estados resolveram todos subir o ICMS. Eu falei que isso ia acontecer. Os estados brigaram muito quando o Bolsonaro reduziu o ICMS. Mas o Bolsonaro reduziu também os impostos federais. Então meio que ficou um argumento válido. Ou seja, o governo federal estava dando a parte dele, estava também diminuindo a arrecadação. Os estados não tinham como evitar. O que entrou o Lula? O Lula recompôs os impostos federais todos. Como é que ele ia conseguir manter os estados também com imposto baixo? Não conseguiu. Embora os combustíveis, pela lei, os estados não possam cobrar mais do que 17%, 18%. Aliás, eu fico me perguntando. O pessoal não vai entrar na justiça contra esses aumentos? Não, né? Porque pela lei, de acordo com a lei que foi aprovada no passado e que não foi alterada ainda, o máximo que eles podem cobrar é 17%. Eu tenho certeza que já deve ter um monte de advogado tributarista aí rindo daqui até aqui, porque o que vai ter de processo contra o governo para reaver essas alíquotas pagas a mais não está no gibi. Mas enfim, o fato é, já estão aumentando as alíquotas porque o governo Lula aumentou as federais. Por que os estados não vão aumentar as deles, né? Mas o pior não é nem isso. O pior é a reforma tributária. Lembro que eu falei para vocês porque toda reforma tributária é ruim. Toda. Não existe reforma tributária boa. Todas pioram a situação. Ah, mas o imposto no Brasil é um absurdo. O imposto no Brasil é caro, é complexo, é cheio de regra e coisa e tal. Pois é, vai piorar com a reforma. Por quê? Porque quem vai estar fazendo a reforma é o governo. O governo tem interesse em arrecadar mais. Então nunca que vai ter reforma tributária é que diminua a carga. Sempre vai aumentar a carga tributária. E nessa briga por fazer reforma vai ter um monte de peixe grande lá dentro, lá em Brasília, brigando para pagar menos imposto. Então vai ter o lobby das empresas, vai ter o lobby de não sei que lá, vai ter o lobby de não sei mais quem. No final das contas vai ter um monte de gente brigando para pagar menos imposto e o Estado brigando para aumentar o imposto. Adivinha para quem vai acabar sobrando essa batata quente de pagar mais imposto? Para você, para mim, para as pessoas que não têm condição de estar lá em Brasília fazendo o lobby para resolver, para pagar menos imposto. A gente não tem condição de fazer isso. Então, o que vai acontecer? Setor de serviço, que é tipicamente empresas pequenas. Indústrias são empresas grandes. Então você tem lá o lobby das automobilísticas. Você pode ter certeza que tem lá o lobbyista lá falando com os deputados. Não, abaixa o imposto aqui porque carro é importante. Temos que vender carro barato, não sei o que lá. E vai ter um monte de grandes empresas, vai ter o lobbyista dele lá em Brasília falando com os deputados para dar um jeitinho, para puxar para cá, puxar para lá. E do outro lado vai ter os Estados, cada um querendo puxar para o seu lado. No final das contas, quem se ferra? Somos nós que não estamos lá, que não temos lobbyista para fazer porra nenhuma lá. No final das contas, toda reforma tributária coloca uma piroca no cu do consumidor. Coloca uma piroca no cu do contribuinte. E é o que está acontecendo. Está acontecendo isso daí. Infelizmente foi aprovado na Câmara, vai ser aprovado no Senado. Ou seja, já era, meu amigo. Compra KY, né? Enquanto está barato, porque daqui a pouco vai subir de preço devido ao imposto maior, né? Aí, olha o que está acontecendo. Uma das regras da reforma tributária é a seguinte. O IVA, que agora vai ser um imposto só de valor agregado, né? O imposto que vai ser o IVA mais caro do mundo vai ser o IVA brasileiro. O maior imposto sobre consumo do mundo vai ser o brasileiro. E esse dinheiro vai ser arrecadado por uma entidade única e depois vai ser distribuído pelos estados, né? Então vai ser diferente de, por exemplo, o modelo americano, que o IVA é cada estado que faz o IVA seu e pronto. E arrecada no próprio estado. E tem estado que não tem IVA, tem estado que tem IVA abaixo, tem estado que tem IVA alto. E aí cada um compra conforme achar a sua conveniência nisso daí, né? Aqui no Brasil não. Vai ser um IVA só para o mundo, para o Brasil inteiro. E aí esse IVA arrecadado vai ser distribuído para os estados. E como é que está na reforma isso? Vai ser distribuído de acordo com a porcentagem da arrecadação entre 2024 e 2029, né? Lembra que essa reforma tributária, ela vai até 2033, né? Vão ser anos e anos de caos completo, de mais imposto ainda, de mais complexidade. E aí o que está acontecendo? Os estados querem arrecadar mais, porque se eles arrecadarem mais entre 2024 e 2029, isso fica congelado lá na distribuição do IVA a partir daí. Então eles vão conseguir arrecadar mais a partir daí. Então virou uma festa aqui. Está todo mundo subindo o imposto. A alíquota que era 17%, né? Ou 18% em 2022, que era o limite que o Bolsonaro colocou. Agora chegou já a 20%, 21%, 21 não sei o que lá, não sei o que lá. E já estão aumentando de novo em alguns estados para outros patamares aqui. Aumentando mais tantos por cento nisso daqui. Ou seja, no final das contas está um absurdo de aumento de imposto. E vai continuar assim, porque os estados estão vendo aqui. Ah, o meu estado aqui do lado aumentou a alíquota. Ih, caramba, ele vai arrecadar mais? Eu vou sair perdendo no IVA. Então eu vou aumentar o meu ICMS também. Beleza, olha só. É o que eu falo para vocês. Fica a briga dos grandes lá em cima, para todo mundo ganhar mais? Ou para pagar menos? E quem se fode é a gente, meu amigo. Quem toma no cu dessa história somos nós que estamos pagando esses impostos todos, né? No final das contas não vai fazer diferença porque vai todo mundo aumentar o ICMS do mesmo jeito. É uma situação que é maravilhosa para eles, né? Para tentar arrecadar mais. E no final das contas ferra com a população mais uma vez. Parabéns para quem teve a brilhante ideia de fazer reforma tributária no Brasil. Não tem jeito. A política brasileira impede que exista uma reforma tributária positiva, né? E olha só, não vou falar nada não, mas tem gente que se diz de direito aí que está fazendo a mesma coisa. O Zema está aumentando o imposto também aí de ICMS sobre supérfluos e coisa e tal. Provavelmente com a mesma ideia de aumentar a arrecadação para poder ficar com uma fatia do bolo maior mais lá para frente, né? E é lógico, o pessoal do Estadão aqui, os esquerdistas estão achando não porque é o lado certo da história. Tem que fazer reforma tributária mesmo porque o Brasil, os impostos são um caos e vai ficar mais simplificado e não sei o que lá. De novo, é o que eu falo para vocês, não vai nada. Está complicado para caramba, está ficando mais complicado ainda e vai complicar cada vez mais. Por quê? Porque o interesse do Estado é sempre arrecadar. Ele está cagando para a complexidade ou para a simplicidade, ou seja, o que é que seja. Ele quer arrecadar mais e mais e mais e mais. Ou seja, no final das contas não vai simplificar porcaria nenhuma, vai aumentar muito a carga tributária no Brasil e o resultado vai ser um caos completo isso daqui. Está aqui a audiência na CCJ mostrando justamente... Repara que essas duas notícias aqui é o mesmo assunto, é o parecer do TCU sobre a reforma tributária. O Senado não quer votar a reforma tributária rápido, pediu um parecer do TCU sobre aumento de impostos e não sei o que lá e coisa e tal. E daí estão analisando com calma a coisa. Eu espero que eles analisem com calma suficiente para propor o fim da reforma tributária, acabar com isso, não aprovar esse troço, seria o melhor. Infelizmente, eu acho que não vai acontecer, porque como eu disse, todo mundo ali quer arrecadar mais, todo mundo quer ganhar dinheiro, os deputados e senadores também querem ganhar dinheiro. Então, não vai acontecer, vão acabar aprovando essa estrovenga. Por quê? Só quem se fode somos nós, né? Então eles não estão nem aí, né? Vão aprovar essa porra. E repara, aqui o cara falando não porque o TCU mostrou que é importante a reforma, porque tem que resolver e simplificar e não sei o que lá e não sei o que lá. Aqui já fala que, olha só, do jeito que está o relatório do TCU, o mesmo relatório, tá? Ele está dizendo que vai aumentar a complexidade da carga tributária e a carga tributária em si nessa reforma tributária. Ou seja, fez-se uma reforma tributária que o objetivo era simplificar, o resultado final vai ser a mais complexidade ainda e aumento da carga tributária. Parabéns para os envolvidos. Ah, sim. E já viu o pessoal dizendo aqui que, ah, só isso aí não é suficiente, não. Ainda temos que fazer mais reformas tributárias, mais pra frente, porque só essa não garante o nosso futuro. Como se essa garantisse o futuro de alguém? É de porra nenhuma, é lógico que não garante. Eles já querem mais. Já querem mais porque eles se beneficiam, meu amigo. Quem se ferra é só a gente. Então meio que foda-se, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, Considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.